Vocês viram o que o Cicinho falou no Arena, cara? Ontem, eu tava repercutindo as redes. Eu vi um problema, até me mandou aqui no 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 WhatsApp, quer que eu dou uma lida aqui, rapidinho? É, lê aí, Daniel. Vamos lá, o Cicinho que falou, tá? Só para o torcedor do São Paulo parar de ter dó do Crespo. Só para o torcedor parar de ter dó do Crespo. Quem tava ainda falando do Crespo, o Lodiano e tal, né? Segundo informações que recebi lá no CT no São Paulo, o Crespo era o falso humilde. Ele tentava trazer o jogador que não jogava para o lado dele e falando que ele iria jogar, mas também não colocava. Os jogadores começaram a ficar pé da vida com ele porque começaram a ver trairagem do treinador. Espera aí, vamos entender isso aí direito, né? Por que trairagem, cara? O cara tava demonstrando os treinos que merecia ser titular? É. Ou os caras querem ganha? Quer ganhar vaga no grito? Isso pra mim ia ser vergonha isso, chama-se daí. Se os jogadores fizeram isso, porque o Crespo não tava botando um ou outro em campo, pra mim é falta de caráter do cara. Que não é aqui, ó, na boela que você vai se tornar titular. Você tem que demonstrar dentro de campo que você tem capacidade pra aquilo, né? E outra coisa, e o seu companheiro que joga na sua posição? Será que ele não tá fazendo por merecer mais que você? Você que tava reclamando aí. Então, pra mim, e a torcida não pode cair nessa ladalinha aí, né? É falso... Como que é, Daniel? O termo que usaram aí? Falso humilde. Falso humilde. Falso humilde, cara. Não tava fazendo defesa por preto, nada a ver. Mesmo porque eu acho que o time deu uma melhorada aí. Só que o seguinte, cara, por que falso humilde? Ele deve pra jogador, ele tem que botar o jogador em campo que o jogador pediu pra ele no extra-campo, fora, no refeitório, no CT? Esses caras tão... Esse elenco de São Paulo aí, isso pra mim é sem vergonha isso que aconteceu. Não no jogo do treinador que deu a entender esse texto aí. O treinador é sem vergonha. Pra mim, não. É um jogador... O jogador tem que demonstrar capacidade que tem que ser titular quando ele ganha oportunidade dentro de campo. É ele que tem que demonstrar que ele tem capacidade de ser titular. Não é impedir pro treinador. É lógico, o treinador vai falar o quê? Ah, uma hora eu te coloco. Vem tu... Buzinar no seu ouvido, encher o saco. Ele tem duas alternativas. Ou ele faz o que eu tô fazendo aqui. Fala pro jogador começa a treinar melhor que eu te coloco. Mas... Ele vai perder o grupo mais ainda, né? Ou manda o jogador pra aquele lugar, eu faria isso. Ou ele fala o que ele tava falando aí. pro Zizinho que ia colocar. Pô, mais oportunidade que ele deu pra um monte de gente lá, né? Não, ele deu. Ele deu oportunidade pra todo mundo. Todo mundo jogou, cara. Entendeu?